A avó da minha mãe era negra, então eu acho que tem alguma coisa no meu espírito que tem relação com isso. E eu achei muito linda essa última música que você fez. Nossa, maravilhosa. O Jair vai cantar uma comigo. Se a gente errar, não liguem porque eu não lembro muito bem a letra. Então tá, a gente está discutindo o tom da música aqui. E daqui a pouco a gente chega a uma conclusão, né? O veterano de estuário. Ok, então. Grãos de Estrema. Cada grão de areia é um, cada um de nós um grão. Estrela do céu, estrela do mar brilha na manhã, boia vem dançar. Estrela dos olhos, esconde o olhar, como um grão de areia no fundo do mar. Cada estrela tem sua luz, pra sair da escuridão. No deserto dos seus olhos, da areia sou grão. Alta vive lá no céu, com sua constelação. Estrela do céu, com sua constelação. Eu sou trezentos e cinquenta anos. Eu sou todos de mim. Cada grão é comum, como um a rolar. Em todo deserto, em todo lugar. Grão que é semente, pode germinar. Grão de luz de estrela, há iluminar. Quando uma estrela apaga Ou um grão se torna pó É como o amor que acaba É o momento de estação Cada grão de areia é um Cada um de nós um grão Sou trezentos e cinquenta Eu sou todos e nenhum É o momento de estação